Fala minha rapaziada desse canal, vou botar o vlog com mais um videozinho Bom dia, boa tarde, boa noite, vai logo mano, vai logo, deixa de caô Bom dia, boa tarde, boa noite minha tropinha, roda a vinheta editor E é isso tropa, estamos aqui para mais um videozinho deste canal De carro, não, canal de carro não, um video de carro no canal, é nóis É isso minha tropinha, vamos aqui para mais um dia de missão como sempre Não é segredo para ninguém hein, mas é isso Vou fazer o que hein, aí a tropinha fazendo sal pra infinita que está aí a mais de ano hein Você está doido E aí tropinha, como é que vocês estão mano, vocês estão bem? Graças a Deus eu estou bem Estou vivo Com saúde O resto a gente corre atrás E é isso, fazer o que né Vamos lá, vamos lá para a zona norte tropinha, estou saindo aqui da zona sul praticamente E vamos embora Aquele jeitão, o movimentinho como é que já está aqui passando hoje Os gambé ali Ajeitando o trânsito Disque 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 Tá bom então né E vamos que vamos tropinha Se você não for inscrito nesse canal, já vai se inscrever nesse canal, é grátis Não custa nada se inscrever, deixa o like, é grátis Também deixa o like hein, é grátis Se inscreve aí no canal tropinha, deixa o like para fortalecer sempre E vamos que vamos né tropa Me segue lá nas redes sociais também tropa Me segue lá no Instagram, no Facebook Só é você ir aí Na descrição do vídeo, clicar em mostrar mais Escolher a rede social que você quer Ser direcionado Clica E bum Você vai ser direcionado Aí só é seguir ou seguir a nossa página lá no Facebook Estou soltando uns videozinhos de vez em quando lá E é isso, é nóis Então vamos que vamos Bateu um soninho hein tropa Você tá louco Ah mano, pensei que o trânsito tá rabiosinho aqui Até que tá de boa Até que tá tranquilão Simbora, moleque Rapaziada da água É isso, hidrate-se Hidrate-se com água Vamos que vamos Já abriu Aqui de manhã ele fica abrindo Eu acho que tá bichado, não tá não, tá de boa É que é bem rápido esse sinalzinho aqui Ele tanto fecha como abre Olha, ele já fechou Acho que não dá nem dois minutos Aí o cara não entende nada Meu filho Fica olhando O cara com a câmera na testa em tropa Aí também é demais hein Vamos que vamos Vamos que vamos Vambora sinal Botei fé Tu ia abrir rápido Só fez fechar Até que não tá nem demorando Tanto não O cara como tá no trânsito Fica meio que desimpaciente Não sei porquê Troca Às vezes né Ó, abriu O cara que não sabe esperar mesmo Simbora Moleque Eu vou pra essa esquerdinha também Que eu vou Vou lá pra outra pista O malucão aqui nem me viu Eu acho Tá numa Uma roda Na faixa de lá Uma roda na faixa daqui Aí não tem condições hein Escolhe Outro fica aqui Outro fica lá Ficar nessa não rola Rapaziada Tá botando Um telhadinho na cobertura É isso mesmo Ó Ó o bróizinho ali Simbora Moleque Metendo marcha Isso aí parece a versão antiga Que eu tinha Com freia lona Acho que essa daí é a disco Acho não É a disco Simbora Moleque Olha só Olha só Tropa Ó Ó Ó Ó Ó a bichinha Sessentão Vou vacilar Vou nada Filho Eles botaram a câmera Bem em cima E logo embaixo Um limite de velocidade Pra cima de mim E contudo que não tem Um Nenhuma placa de identificação De fiscalização eletrônica Né Mas Filho Conhecendo bem A rapaziada Do trânsito Aí Eu acho Que isso aí Tá mutando Eu só acho Bora ver O que vai pegar Toda vez Eu Eu vi No dia que eles Estavam colocando Isso aí Eu vi o dia Aí eu fiquei Encabulado Com isso aí Também não sei Pode ser Uma fiscalização Eletrônica Ou não Por lei Tinha que ter uma placa Lá Mas não tem Eu não Eu não vou Entregar a minha sorte Na mão desses caras Não Não vou Mesmo E é isso Tropa Olha só Que hoje Tá vazia A pista Eu pensei Que ela Tava Daquele jeito Então Que geralmente Ela fica Super cheia E hoje Tá de boa Tá bom Então Vamos que vamos Lava jato Aí Aí sim O cara montou Lava jato Foi no meio Respeita Respeita O homem Vamos que vamos Tropinha Esse cara Olha pro cara Com a câmera Na cabeça Ele não Entende É nada Não Entende Nada Mano Mas de fato Não tô Errado Não Tropa Eu nunca Vi Alguém Com a câmera Na cabeça A não Ser eu Quando me Olho No espelho Eu nunca vi Outra pessoa Durante Esse tempo Todo Hoje eu vi No capacete Eu acho E é bem Raro Ver Durante Esse tempo Eu acho Que eu vi Uns três De capacete Com câmera E na cabeça Do jeito Que eu tô Aqui em carro Mais raro Ainda Pega O cara Cruzou Ali na Panca Deus Me Livre Simbora Moleque Hoje o videozinho Vai ficar bem curto Em tropa Hoje Meu destino Não tá Tão longe Então tá Tranquilidade Hoje Tranquilidade Em termos Simbora 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 E tchau A pista Hoje Tá vazia Hoje Eu gravei Um carro Vlog Tropa E a pista Tava lotada E ó Tava chovendo E era mais tarde Que isso Geralmente Nove e pouco Ainda tem trânsito Aí Ela vai só Uma pioradinha Lá faz Onze Onze e meia Pelo menos Aqui Tem alguns horários Específicos Que ela fica mais Fica mais agitada E outra Que fica mais de boa E dei mole Aí vai dar Pra mim Com certeza Já vou Voltando Que eu vou Entrar aqui Na direiteta Simbolitas Corrinha feita Deixa o like Não esquece De deixar De deixar O like Vai ser Bairrozinho Aqui Tropa Da hora Eu acho Da hora Legal Tá Pega Isso Olha A face Com direitinho Ele acha Fica muito agudo Esse escape Aí Esqueci o nome Desse escape Aí Tropa Ele fica Embaixo Da moto Eu esqueci O nome Dele Só que eu acho Não acho Muito da hora Não Eu acho Muito agudo O sonzinho Dele Não fica Aquele Abafadão Top Agudinho Só dói O ouvido Só dói O ouvido E o som É feio Mas eu acho Como é que é feio É que não é Top Fica um barulhinho Meio Muito agudo E Quando fica Muito agudo O barulho De escapamento Fica irritante Quando tu passa Com alta velocidade Alta velocidade É interno Fica Meio que Sei lá Fica Incomodativo Pra quem Tá de fora E ouve Tem alguns Escapes Bem da hora Prefiro Um escape Mais da horinha Apesar de ser Mascarinho Os escapes Da hora Com abafaduzinho Bem top E é isso Simbora Melegue Trope Isso aqui Uma reserva Natural Uma área Que não pode Desmatar Vender Comprar Parada Toda De lá Até aqui Daqui Segue pra lá Vai embora Essa área É muito Grande Muito mesmo Vai embora Pra lá Vai até lá Na beira Da pista Daqui lá Pra beira Da pista Tem alguns KM Olha só Arezinha De preservação O que eu já vi Muito aí Foi aquele Saúl de coleira É o nome Do Maca Aqui E é isso Ó Vazio Aqui Que milagre Que milagre Você tá Tá doido Simbora Moleque Simbora e vamos que vamos 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 que vamos Tropinha Tropinha Eu já tô chegando No meu destino Eu já vou encerrar o vídeo Por aqui Um vídeozinho Bem mais curto Que o normal Pra você que assistiu até aqui Muito obrigado Olha o buraco Tropa Meu Deus Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui Deixa o like Se você gostou do vídeo E se você quiser Trazer algum assunto Alguma pergunta Qualquer coisa do gênero Comenta aqui abaixo Me segue lá na rede social Instagram Facebook Geralmente eu uso mais o Instagram Então é isso Tropa Fiquem todos com Deus É nóis Falou E fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma